E aí seus DMC que não responde DM, sou o Javi Moleque Meu nome é Guilherme13, madafaka, e vai começar um react aqui Que muita gente me pediu também, Raitan, sabotado, produção André Nine e Souza Beats Official Music Video, man, you know what the hell is going on here É, moleque zica, vamos ver aí como é que vai tá aí Esse moleque é monstro, Raitan, sem palavras, fechamento brabo aí E vamos pra cima, você que tá vendo no Youtube, estamos aqui na Twitch, naquele formato lá Que você tá ligado, as lives estão acontecendo aí direto E é isso, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais aí Que o movimento acontece e vamos pra cima, porque já está alto para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Bora! Esses são os últimos acontecimentos da comunidade Jardim Peri na zona norte de São Paulo O rapper Raitan foi preso por tráfico de informações Tráfico de informação O cachorro... Ó, o cachorro de camiseta, hein Ó, o cachorro de camiseta, hein É, ó É, ó É, ó Caralho Se der tudo errado Eu sigo cantando o meu rap Maloca fardado Penis Nike, moletop e cap Mano gingado Pode ser no boom bap ou no trap Eu vou vingar minha vida nessa porra Cantando o meu rap Se der tudo errado Caralho, esse carro é isso, viu, cara? Caralho. 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 Nossa, que foda. Fui feito pra eu tá presente na imã Como a usate é pra vida Corro pelo certo, meu plano de fuga É rolê de opala nas vilas Fala pra nós, meu fiel Um brinde à sua liberdade Nossa área vai voltar no mal Os menino tá na atividade A inveja pode falar Mas meu sonho pode gritar Deixa os biques escutar Que essa porra um dia vai mudar Se der tudo errado Eu sigo cantando meu rap Meu boca fadado Tênis, Nike, Molet, Tommy Cap Rimando gingado Pode ser no boom bap ou no trap Eu vou vingar minha vida Nessa porra cantando meu rap O cara tá lá morrendo de fome Passando mó veneno no conselho dele Com a mãe, com os irmãos Desesperado, querendo armar um trampo Até de se virino, de limpador de vidro Que não consegue, porque não tem um diploma Aí ninguém vê Quando o cara se estoura, pega a cabeça Arruma uma arma, arruma uma granada, arruma qualquer coisa Começa a roubar, sequestrar, fazer o mundo, encaralha-papo Aí os caras vão começar a dar ouvido pro cara Aí é verdade, viu? Porque a sociedade tá criando esse negócio Caralho, tio, olha esse clipe Mano, o que é isso, velho? Tá traficando informação, velho Nossa, mano Caralho, tio Eu tô completamente em choque, tio Em choque Com esse videoclipe e esse som Mano Que trampo foda, mano A Raita é muito sinistro, mano A interpretação Bem foda E ali os papelote Pareciam uns papelote mesmo, tá ligado? E aí quando vai ver, o moleque tira o bagulho ali do papelzinho Pá, é uma palavra Persistência Tá traficando informação Que é o áudio do início, né? Que é como se fosse uma reportagem Mano, que trampo foda, mano Fiquei em danger Papo reto Fiquei Sem palavras, mano Que trampo foda, mano As interpretações Ele no cabeleireiro, ele tá no barbeiro, né, mano Deixando uma régua sinistra E aí ele tipo Pã Falando telefone Pá, bravão Quando os Os bicos pegam ele lá Né? Os policia pegam ele lá, mano Ele xingando o cara E os caras Cê é louco Eu não entendi nada, mano Vamos dar aquele confere ali Vamos lá, vai Esses são os últimos acontecimentos Já parou Tem que parar, já Já tem que parar Olha essa imagem, mano A cena desse videoclipe É coisa de filme, mano Coisa de documentário brabo, tá ligado? Essa galera que fez esse videoclipe aqui Tá de brincadeira, irmão Tá de Brincation With Me, cara Roteiro Diamond Music Haitan Tal Direção de vídeo Matheus Rigola É, tinha que ser, né, mano Vai falar o que do Matheus Rigola, tio? Que que esse maluco tá falando? Sem palavras, irmão Estou sem palavras Essa é a real Salve, Matheus Rigola Bravo O maluco é brabo Olha o barulho de tecla Isso é foda também, ó Esses são os últimos acontecimentos Da comunidade Jardim Barulho do helicóptero, tá ligado? Olha isso, tchau O rapper Raitan foi preso por tráfico de informações Primeiro E essa mulher aí, mano Ela é de jornal Com certeza absoluta Ela é de jornal, tá ligado? Ela é de jornal, mano Porque ela falou Da mesma forma Parece que é alguma coisa Retirada da internet Assim, tá ligado? Voz de radialista É isso aí, ó É isso Ó, essa imagem da banca toda aí E primeiro também Achei foda Já queria parar Antes do bagulho Não, por traficar informação Como que ele vai ser preso? Ele não foi preso não, Rotes É meio que é uma história ali É um áudio É só do roteiro mesmo Entendeu? Não tem como ser Ainda não tem como ser preso Por traficar informação Acredito que é isso Não, ó Sonic Feeling tá falando Dog, não para dali O bagulho que eu achei foda Que eu já queria parar Desde o começo Na primeira vez que eu vi O cachorro de camiseta Tio Olha o cachorro de camiseta, tio Meteu o Apolo Cê é louco, tio Colocaram um jacaré Mordendo o pano do cachorro, mano Papo reto Vê isso aí Tá porra pesado Olha Xolendo de lado assim Não tá nem aí pra nada, fi Oxi Cachorro tá de lacoste, mano Ralph Laurence Tá ligado? Tommy Helfigers Manja esses nomes aí Ó lá Aí, ó Essa interpretação aí Que eu acho foda, tá ligado? Tipo, mano E aí, pá Não sei o que Ó, aí os mano traficando já Essa já é a visão O mano tá ali olhando assim, ó Mas já tá ali anotando Já tá escrevendo Produzindo a droga Entendeu a visão? Mano, olha esse beat, tio O que beat é esse, velho? Foi minha maia terapia Hoje eu tô maquinado No drop do beat Nossa, e o bagulho Puxou ali, ó Recarregou, mano Foi minha maia terapia Ó, escuta, ó Hoje eu tô maquinado No drop do beat Com a caneta e o papel Não sei se esse mês Vou dar conta das contas Em casa Nem do aluguel Não conto com a sós Com o crime Nem com a tentação Da vida bandida Aí, ali ainda tava parecendo Que era tipo assim Um... Tava mesmo no meio Do tráfico ali Várias drogas mesmo Os caras indolando Pá, uns bagulho E pá, freebase ali Os caras fechando Os bagulho e pá Entendeu? Aí depois fez a história, mano Foda, mano Toda analogia Do tráfico de informação, mano Fez toda a história Cê é louco, foda Tenho fé que essa porra Um dia vai mudar Se der tudo errado Eu sigo cantando meu rap Maloca fadado Tênis, Nike, moletom e cap Mano gingado Pode ser no bombap Ou no trap Eu vou vingar minha vida Nessa porra Cantando meu rap Se der tudo errado Eu sigo cantando meu rap Maloca fadado Nossa, aí o Chucky Só... Mano, que carro é esse aqui? Esse é miliano, hein, mano Esse carro é miliano Por quê? Olha aqui, ó Não sei quem conhece aí Mas olha o adesivo aqui Daquele brinquedo lá Que acho que era estrela o nome Esse adesivo é antigo, hein, tio? Esse aqui é como, mano? Esse é da antiga Estrela, né? É isso aí, mano Talvez seja uma Paraty Não, não Não sei se é Paraty Não sei Mano, eu esqueci o nome agora Do carro, mano Puta, mano Mas pode ser um Paraty É bem parecido Esse aqui é miliano, tio Cantando meu rap Maloca fadado Tênis, Nike, moletom e cap Rimando um gingado Pode ser no boom-bap ou no cap Eu vou vingar minha vida Nessa porra cantando meu rap Nessas horas eu tô rodeado Com mapa de terra e radar na cabeça As contas não para os moleques Tá como garibando Caralho Primeiro que, mano Ele tomou esse capote, tio Belina Pode ser uma belina, hein, mano Meu pai tinha uma belina, hein, miliano Em noventa e pouco Tá ligado? Meu pai tinha uma belina, tio Del Rey também pode ser Cara, é o Santana Santana era o nome, mano Que eu tava pensando Santana é quanto? Eu não sei qual que é Mas pode ser que tenha um Santana Naquele sentido ali É por ali Tá por ali Tá por ali Demorou? Depois eu vou Eu vou confirmar aí Vou dar um salve lá no ar Então é lá A gente vê, mano Demorou? Caralho Muito chave, mano Olha Voltando aí Rapidão Tomou esse capote Tomou esse capote Então, mano Os caras puxou Na camiseta Levantou Olha lá, mano Olha isso Olha a expressão dos caras, tio Ó Aí já começou uma outra ideia Que eu tinha visto isso aí Eu não tinha entendido tanto Os moleques Como se estivesse vendo no morro Assim, como é que tá o movimento Às vezes ele tá com as armas E eles tão com o microfone Traficando informação aí Faz parte da analogia também, mano Muito chave Olha lá, ó Olha o microfone Eu tinha visto isso aí na hora do react Mas eu não quis pausar Mas olha que foda Parece que é Isso aí é equivalente a uma AWP Operator, certo? Pra quem tiver Operator No Valorant Sabe qual que é Tá ligado? É esse aí, ó Esse aí é o Operator Tá ligado, né? Ó, Mariel Maier Caneta e microfone Ele fala no começo É isso mesmo Também tem esse sentido aí Pega essa ponte de dinheiro aí, caralho É isso mesmo, é roubado Foda demais, mano Ó, e quem tá falando isso aqui Não sei se vocês perceberam Mas eu já vi, mas eu já vi já É uma reportagem que isso é o Sabotage, mano É o Sabotage, caralho E o Brau fala depois Mas esse aí é o Sabotage primeiro Arrumar granada é pesada Caralho, mas é isso aí, mano É real, tio Tá ligado? Mano, é real Uma arma, uma granada Tá, porra A granada foi foda Mas faz total sentido isso, mano E muito foda A relação que tem Porque no começo É a voz de uma radialista, né? Tipo, jornal Daquele O mano Mano May Logo Resgatou um beba água aí Então beba água você aí Na sua casa também A primeira fala é da mulher do jornal Falando que ele foi preso E a segunda é de alguém que tem uma visão Fala, mano, ó Pega essa visão aqui, pô O maluco tá lá passando veneno, pá Não consegue emprego nem de servir Não quero até falar Limpador de vidro Não consegue porque não tem diploma E aí você quer o quê, mano? Tá ligado? Que o cara não vai pro crime É tipo essa ideia, mano Começa a roubar, sequestrar Fazer o mundo em caralho a quatro Mas os caras vão começar a dar ouvido pro cara Aí é verdade, viu? Porque é a sociedade que tá criando esse moto Infelizmente um homem genial Morreu como uma pessoa comum na rua Morto a tiro como muitos outros na rua É difícil aceitar Mas um cara que nem ele vai demorar de aparecer outro Entendeu, mano? Tá ligado? E eu acho que é o Mano Brown Morto a tiro como muitos outros na rua É difícil aceitar Mas um cara que nem ele vai demorar de aparecer outro Entendeu, mano? Eu não sei se... Me corrija você no chat do Twitch Ou no chat do YouTube Nos comentários do YouTube aí também Se o Mano Brown Eu acho que essas vozes são do documentário Do Sabotage, tá ligado? Tanto a voz do próprio Sabotage no começo Quanto a voz do Mano Brown depois Eu assisti e tô lembrando disso aí, mano Tá ligado? Pela minha memória acho que é isso, mano Então é o Brown falando sobre o Sabotage também Que morreu a tiro, tá ligado? Nesse sentido, mano E aí a comemoração no clipe também Ele já fala Seguimos traficando música por tonelada E aí ele tipo voltando livre da mão dos canas Tá ligado? Ele não tá mais preso Essa é a ideia Os caras... Mesmo que ele deu o dinheiro pros caras lá Ele ficou livre É tipo essa ideia Mano, videoclipe, roteiro, filmagem, execução 100%, man 100%, man You know? Mano, muito foda 100% Videoclipe a mais Trampo foda E é isso, raitan, sabotado Que trampo louco Você que tá vendo isso aí no YouTube Deixa o convite pra você ir lá Daquele Fortalece Deixar um comentário lá Raitan, sabotado Oficial Music Video Produção André Nine Souza Beat Salve aí galera do instrumental também Mano, vocês quebram demais Sou fã dos dois aí André Nine Souza Beat Sem palavras Fechou família? Você que curtiu toda essa resenha que aconteceu aí diante desse som Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade Segue a gente nas redes sociais aí Que o movimento acontece Vamos pra cima que em breve tem mais análises Em breve tem mais reacts Falei até o contrário hoje Mas em breve vai ter mais Você entendeu isso aí? Tamo junto É nóis e Fala no mic